Bom dia, turma, estamos hoje em Onça de Pitangui, fio aí, vamos fazer o reconhecimento do percurso completo, Reginaldo, pronto aí, Reginaldo, bem? Aí, cidade de Onça de Pitangui, estamos aí preparando, vamos embora. Legenda por Sônia Ruberti Isso aí, percurso Onça de Pitangui, está bem Reginaldo aí, olha. Bruto demais aí, olha. Isso aí, Reginaldo. Vai lá, vai lá, meu amigo. Boa noite. Reginaldo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos chegando em nossa Dipitangue, acabamos de concluir o percurso, percurso top, deu para fazer tudo direitinho, o fio aí também já concluiu, agora é esperar a prova chegar. E aí 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 E aí